Oi pessoal, tudo bem? Vamos brincar aqui com as agulhas? Eu vou estar fazendo aqui, enquanto é isso, nós vamos conversando. O que vocês acham? Gente, a Ana Vitória me deu um susto esses dias. Foi domingo. Eu estava, nós estava bem tranquilo aqui, ela estava divertindo e tal. Aí, gente, quando... e ela estava bem agitada, sabe? Aí quando do nada, ela vai e começa a... Aí ela estava no colchão, na cama, primeiro ela estava na bola, depois eu fui com ela para o colchão, pus ela na cama, de solteiro, e depois eu fui e pus ela no colchão, né, que fica no chão, para descansar o corpo. Aí, quando eu pus ela lá, quando eu vejo, ela estava dando convulsão, ela estava, sabe, debatendo. Aí, e eu tinha acabado ela o remédio. Na hora eu fiquei sem saber como é que eu fazia, se eu lavava ela no UPA ou não. Porque eu sei que eu pensei assim, ah, é como o remédio, então daqui a pouco vai passar, né. Mas aí minha mãe ficou nervosa, ficou meio desorientada, porque ela viu hoje o que ela estava, sabe. Aí eu fui e resolvi chamar os bombeiros, eles virem e levam nós. Graças a Deus deu tudo certo, eu nem precisava de tomar remédio. E eu sei, e ela estava, e a pessoa foi fazer exame, né. Vocês acreditam que ela estava lá, ela foi fazer, ela estava esperando o resultado de exame chegar. E ela estava no maior fogo lá, né, dando ideia para todo mundo. Porque ela não conversa não, mas ela procura tudo, gosta de interagir. Aí ela vai e brinca, né, brincando lá. E, tipo assim, chegou uma enfermeira, muito bozinha, sabe. E foi conversar, conversar com ela, né. Para quê? Ela fingiu que estava dormindo, ela não quis papo. Para quem estava morrendo de rir. Aí, do nada, ela fechou o olhinho, sabe, ficou do que jeito. Falei, gente, mas também é que pode ser fingida desse jeito. Aí... É, Jai! É. Hã? Tá acabando? Tô. É. Eu tô aqui na minha varanda e minha vizinha passou ali. E eu converso com todo mundo, né. Aí, igual eu tava falando pra vocês, ela fez o exame, graças a Deus não deu nada. Aí nós chegou em casa, depois, foi três horas da manhã, gente, três horas da manhã que eu fui tomar banho. Nossa, mas teve... Eu nem jantei. Nem sei como é que eu não passei mal, porque eu não dou quantos pacientes de jantar, mas graças a Deus deu tudo certo. Ela tava bozinha, sabe, o pessoal atendeu nós super bem, tanto nos bombeiros quanto lá na roupa. Deu tudo certo. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu até... Na hora que ela tava passando, ah, ou... Aí, enquanto os bombeiros chegavam, eu fui e fiz o vídeo dela, no que o vídeo se convenceu. Eu espero que vocês gostem. A imagem vai ter um pouquinho escura, porque foi de noite. Mas eu espero que vocês gostem. E me conta aí, como é que vocês fazem, tipo assim, como vocês já fez, já aconteceu com vocês, do fim de vocês, né, e da convulsão também. Qual a reação de vocês? Se alguém tem essa noção, como faz? Deixem nos comentários pra mim, por favor. Vocês acreditam que tem um abençoadinho que colocou fogo aqui, a Vitória já tá com dificuldade pra respirar. É um abençoado que coloca fogo, ô, meu Deus. Pessoal, então tá, o nosso vídeo foi esse. Eu espero que vocês gostem. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo principal. Então, um cheiro pra todos e um grande abraço. Tá bem excitada, né? Tá. O que foi, Vivi? É, meu amor? A mamãe te deu o remedinho agora. O que foi, Vivi? Ela tá querendo dar convulsão. Não, mas eu já dei o remedinho em ela, de convulsão. É, Vivi? O que foi, Vivi? O que foi, Vivi? A mamãe te deu o levo. A mamãe. A mamãe? A mamãe. A mamãe. A mamãe. A mamãe. Pode ser alguma dor que eu senti. Né, meu amor? Mas é tranquilo, deu uma refeição também. Quanto vou matar agora? Tem a coisa que ficou assim de repente? Assim que eu pus ela no colchão aqui, ela começou. Wife! Não foi, meu bem? É, meu tetinho, amei! Mamãe ama demais! Amo! A senhora não é doida, não. Porque se a senhora ficar doida, ela não percebe. Né, Vivi? Isso que pode ser um mau jeito, mamãe. Ela não tá com febre. Se eu levar ela lá, ela já tomou remédio. Eu só dar ela remédio. Se eu ver que não vai passar, eu levo. Não, não. Pega o timonio pra mim, por favor. Deixa eu me confinar. 6. Alegria, acho que ela ficou demais que eu amo... que deu algum jeito de espoço. Ai, mãe, mãe, pode ser. Se inscreva no canal. O que você quer, mamãe? Eu vou comer com você. Mamãe, o que está acontecendo com o senhor? Mamãe? Não é assim não. Meu amor de Deus. Eu vou comer, deve ficar amando. Só deixa qualquer um desconto rolando. O que é, Vivi? Você só queria passear, né? A pessoa estava dormindo. Depois acordou. Estava morrendo de rir. Está aqui na cama do hospital. Está morrendo de rir, né Vivi? Estava morrendo de rir. Agora a enfermeira veio conversar com ela. Ela fez enquanto estava dormindo. Aí a enfermeira foi embora. Veio que ela estava dormindo. Né Vivi? Você não queria conversa, né? Quando ela não quer conversa, ela só está dormindo. Quem estava dormindo agora, Vivi? Quem estava dormindo agora, Vivi? Hein? Quem fingiu para a enfermeira? Hein? Quem fingiu para a enfermeira que estava dormindo? Estava morrendo de rir? Olha que a enfermeira chegou e fingiu que estava dormindo. Hã? A Vivi, né? Nem parece que estava avançando lá dentro agora. Mas ela se desmola, né Vivi? Ela se desmola. É.